Olá, meu nome é Rogério Graceto Teixeira da Cunha e este é mais um episódio do podcast Eco-Evolução sobre Ciência e Educação. Este é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal. O episódio de hoje é parte de uma série que estamos iniciando sobre comportamento animal, sempre em rodas de conversa com especialistas nos diferentes temas. O tema de hoje é seleção sexual e para tratar desse assunto convidamos os professores Regina Macedo, Paulo Peixoto e Glauco Machado. Eu pediria em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de todos, o tempo de dedicar aqui a nossa conversa e vou pedir que cada um se apresente brevemente, fala onde trabalha, de onde vem, que grupos trabalha, uma apresentação breve. Regina, você poderia começar? Bom, como já foi falado aí, meu nome é Regina Macedo, eu sou professora na Universidade de Brasília, no Departamento de Zoologia, onde eu trabalho primariamente, né, como os outros aqui também, comportamento animal, mas com foco maior em alguns grupos taxonômicos, mas primariamente aves. E as linhas, assim, de interesse no meu laboratório são seleção sexual e evolução de comportamentos cooperativos e também parentais. Tá jóia, ao longo do podcast a gente vai ouvir mais dos principais trabalhos com a Regina, ela tem bastante coisa com o Anu e com o Tizil, né, bom, só lembro das palestras. Paulo, você também pode se apresentar brevemente, dizer os grupos que você trabalha, os lugares que você trabalha? Claro. Bom, então, eu trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais. Originalmente eu trabalhava muito com borboletas e libélulas, principalmente, eu gosto mais de invertebrados, e recentemente eu tenho migrado um pouquinho para aranhas. E dentro disso eu trabalho principalmente com interação macho-macho, disputas territoriais, ou disputas entre mais pelo acesso a fêmeas, então seria o enfoque principal em brigas e secundariamente outros trabalhos envolvendo seleção sexual, mas tudo também dentro de comportamento animal. Tá jóia, obrigado. Glauco, você pode se apresentar? Legal, então meu nome é Glauco Machado, eu trabalho no Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo. Minha linha de pesquisa está focada predominantemente na interface entre seleção sexual e cuidado parental. Os grupos com os quais o meu grupo de pesquisa mais trabalha são artrópodes, especialmente insetos e aracnídeos, mas há também alguns membros do laboratório que trabalham com sapos e mais recentemente alunos que estão se dedicando a criar modelos teóricos, então não tem um grupo em particular palpável, material, a gente brinca que é um laboratório que eles trabalham com evolução de pokémon. Excelente, então vamos tratar de libélulas, outros invertebrados, sapos, aves e pokémons. Exatamente. Tá excelente. Eu acho que a gente podia começar essa conversa pedindo para vocês definirem para o pessoal o termo seleção sexual e a diferença dele para a gente poder contrastar com seleção natural clássica, para a gente começar a partir daí e avançar nos tópicos mais avançados. Você falou que tomou notas. Eu fiz o dever de casa, sim. Realmente eu fui anotando as coisas na ordem que foram sugeridas aí pelo Rogério, então a primeira coisa que tinha sugerido era uma definição, digamos que mais clássica, assim, mais sintética sobre seleção sexual. E eu, basicamente, eu sempre penso que a seleção sexual foi aquela segunda grande ideia, né, de Darwin, que ele vendeu aquela ideia de seleção natural primeiro e vendeu muito bem, mas que a seleção sexual foi uma segunda ideia que não foi totalmente engolida, digamos, nem pela sociedade na época, nem pela comunidade científica. que partiu das observações dele sobre o demorfismo sexual, em que, em alguns casos, machos e fêmeas, inclusive, da mesma espécie teriam sido classificados como espécies diferentes. E a partir daí, então, ele teve essa perspectiva de que seria um tipo de seleção diferente da seleção natural que estaria, então, produzindo essas características. Então, só para fazer uma visão um pouquinho histórica de onde surgiu a ideia. Não sei se os outros gostariam aí de complementar um pouquinho essa visão histórica e depois a gente segue com uma definição. O que vocês acham? Um adendo que eu faria ao que você disse, que eu sempre chamo a atenção quando eu estou dando aula de seleção sexual, em que o grande desafio, na época, para compreendê-la, é que algumas características sexualmente dimórficas, como você mencionou, e que chamaram a atenção do Darwin, eram difíceis de serem compreendidas de um ponto de vista pura e simplesmente de seleção natural. Porque quando a gente olha, por exemplo, o clássico, que é a cauda do pavão, ela é tão grande e o macho, tão exuberante, é tão desajeitado, ele deve fugir tão mal de predadores, deve comer de maneira tão... Aquela cauda deve prejudicá-lo na hora de encontrar alimento, que é muito difícil você explicar a evolução dessa característica em particular, evocando exclusivamente que aquilo lá confere um incremento na probabilidade de sobrevivência. Ele precisava de algo mais, né? E eu acho que ele não tinha essa resposta muito clara quando ele publicou o primeiro livro. precisou ruminar aí uns bons 10, 12 anos para lançar, então, as ideias de seleção sexual que estão muito mais relacionadas, não à sobrevivência propriamente dito, mas à reprodução diferencial, ao acesso diferencial a indivíduos do sexo oposto, ou gametas do sexo oposto. Mas o que eu acho engraçado nisso tudo é que a aceitação dela foi muito mais lenta, foi muito mais difícil da sociedade aceitar, como todas as ideias vindas de seleção sexual, quanto comparado com as ideias vindas de seleção natural, né? Isso também foi outra coisa que me deixou bastante tensão quando eu estava olhando sobre a história disso. Vocês não acham isso aí? Eu estava pensando também sobre isso quando eu comecei a ver esses detalhes, mas o que é bastante, pelo menos aceito, é que essa dificuldade de aceitar essa ideia de, por exemplo, ocorreria essa faceta da seleção sexual que seria a escolha exercida por fêmeas, era a ideia de que, tudo bem, a competição que machos têm pelo acesso às fêmeas é muito óbvia, eles brigam, eles têm chifres, eles têm galhadas, agora que a escolha exercida por fêmeas, e fêmeas naquela época eram vistas como serem seres realmente passivos, de que não seria uma coisa realmente viável. Então, eu acho que tem aí um viés também do contexto histórico daquela época e também o fato de que não era tão óbvio que fosse algo que acontecesse. E só depois, como o Glauco estava falando, que veio a ser mais aceita a ideia, justamente porque tem características ali que realmente nada tem a ver com armamentos ou com disputas ferozes, digamos, como canto, plumagem, uma coloração, isso daí não tem como você usar diretamente como argumento para competição. Rogério, já que isso é um podcast e a gente está falando por um público amplo, eu vou pedir a sua permissão para colocar um pouquinho de pimenta nessa discussão. Eu já estive conversando com alguns amigos da genética, e uma coisa que parece bastante curiosa é que a perspectiva social, cultural que a Regina mencionou, ela é prontamente compreendida se a gente pensa no momento histórico em que o Darwin publicou as ideias dele. Mas, com exceção talvez de algumas poucas ideias lançadas pelo Fischer no início do século XX, seleção sexual continuou praticamente como algo desconhecido, pouco estudado, praticamente até pouco depois da idade do século passado. E da minha perspectiva pessoal, e essa é a pimenta que eu gostaria de colocar aqui na história, é que a nova síntese parece ter prestado um desserviço gigantesco à seleção sexual. Porque, da minha perspectiva, a nova síntese, que foi quando as ideias do Darwin se juntaram com os conceitos modernos da genética, o foco desse pessoal era muito fortemente em especiação. Então, mecanismos que promoviam isolamento e criação de espécies. Então, muitas dessas características que hoje a gente entende que evoluíram num contexto de seleção sexual, eram compreendidas pura e simplesmente como para criar isolamento reprodutivo, para reconhecimento de espécies. E eu acho que essa perspectiva, dado a importância da nova síntese, dado a importância dessas ideias, essa perspectiva de isolamento entre as espécies, basicamente impediu ou minimizou um pouco uma outra perspectiva, que era uma perspectiva mesmo de seleção sexual sobre essas características. Então, demorou muito, mesmo no século XX, para que essas ideias de seleção sexual pudessem ser discutidas num contexto mais moderno. Deixa eu ver se eu entendi aí o que você está falando, é que seria o isolamento, digamos, populacional, por meio de barreiras geográficas, etc., e não se pensando como mecanismos de seleção sexual que poderia levar também à especiação. É isso, é isso? Por exemplo, você enxerga muitos peixinhos coloridos no coral. E aí a interpretação é que não é a seleção sexual atuando de maneira diferente em cada uma dessas espécies, levando a colorações distintas nesses peixinhos, mas que aquilo ali é fruto de seleção natural, gerando diferenças de modo que não ocorra hibridização. Evolução de genitália, por exemplo, é um caso clássico. As genitárias masculinas variam loucamente entre as espécies e a nova síntese, basicamente, de uma explicação tranquila. As genitárias diferem porque é um mecanismo de chave fechadura, isso promove diferenciação entre as espécies e não ocorre hibridização. Mas hoje a gente entende que a evolução de genitália, muito provavelmente, a principal força por trás daquilo ali não é o isolamento reprodutivo, mas sim estimulação da fêmea, um monte de outras coisas. E eu acho que esse atraso nessa perspectiva se deve, em grande parte, a essa importância que a nova síntese teve no pensamento evolutivo daquela época. Mas eu acho que, nesse caso, a importância foi maior em questões de isolamento espacial. A alopatria era o negócio que guiava tudo. E isso afetou, acho que, tanto o pensamento de seleção sexual quanto quem estava olhando só para a seleção natural. Depois de muito tempo, se começou a discutir que a gente pode ter isolamento, especiação também, simpatria, ou aquela coisa maluca que é a parapatria lá. Mas eu acho que isso afetou tanto o natural quanto o sexual. E aí, quando se começou a discutir que, por exemplo, o sexual pode ser super importante para a evolução por simpatria, isso virou meio que um boom também, né? Os artigos estouraram sobre isso e hoje em dia a gente tem um monte de coisa falando disso também. Mas agora o mundo está vendo a luz. Não é isso? Mas, então, assim, para a gente entender um pouquinho desse aspecto. Depois a gente até pode voltar um pouquinho nessa retomada que você falou, assim, depois da, sei lá, da segunda metade do século, talvez mais para frente um pouquinho, década de 70, quando começou a se retomar mais forte. Mas só para a gente fechar, talvez, a definição, então você estava dizendo lá atrás que a seleção sexual a gente poderia, talvez, pensar como aquilo que, pensar naquelas características que conferem vantagem exclusivamente no âmbito reprodutivo, sem pensar no âmbito de sobrevivência. Mas aí a pergunta que eu faço é assim, mas pensando na seleção natural clássica, que confere, assim, as características variando entre os indivíduos, conferem diferenças em aspectos de sobrevivência, isso também não se reflete em reprodução? E aí, então, qual seria a grande diferença? Eu acho que a sobrevivência em si não bate necessariamente em reprodução. Então, eu acho que até Darwin chamou atenção para isso daí, que não basta o indivíduo, por exemplo, sobreviver e viver longo tempo se ele também não reproduzir. Então, a parte reprodutiva seria justamente aquela que deixaria um legado exatamente das características, não só que levaram ele a reproduzir, como também levaram ele a maior sobrevivência. Então, precisaria ter uma convergência entre essas duas coisas, na verdade. Então, não são definições, eu diria que levariam a forças necessariamente antagônicas, mas complementares de uma certa maneira. Não sei se vocês aí também acham algo assim, mas, enfim. Isso me lembra muito uma discussão se seleção sexual é algo separado ou algo dentro de seleção natural. Eu já vi vários alunos discutindo isso, em disciplinas a gente discute isso e, pelo menos reparando em artigos que eu leio, eu vejo que alguns tratam como se ela fosse um processo menor dentro de seleção natural e outros tratam como se fossem coisas separadas. E a minha impressão é que tem um pouquinho de semântica bolando o meio de campo também. Porque, no fundo, no fundo, a moeda que vai determinar o processo evolutivo vai ser pró. Então, quem está deixando mais descendente que os seus concorrentes, supostamente os genes dele estão indo para frente, ele está aumentando em proporção e aqueles genes tendem a se espalhar. Só que a minha impressão é que, quando a gente está olhando do ponto de vista de seleção natural, seria entender como é que o aumento de sobrevivência poderia estar associado com o aumento do número de descendentes que o indivíduo deixa. E do ponto de seleção sexual, é como é que o aumento do acesso a parceiros ou a escolha de parceiros de qualidade pode fazer com que esse indivíduo tenha mais descendentes, mesmo que, em alguns casos, ele possa sobreviver menos. Então, acho que, para mim, a moeda final é descendentes e o meio do caminho que muda. No caso de seleção natural, a gente está focando mais em entender como a sobrevivência pode afetar isso e sexual é acesso a parceiros e escolha de parceiros. Essa definição que você deu é super interessante no sentido de que a gente poderia olhar para o número total de filhotes deixados pelos indivíduos como tendo dois componentes. Ou seja, fosse uma equação em que você tem dois componentes principais. Um é o da seleção natural, que os ecólogos comportamentais sinonimizam como seleção sobre viabilidade ou sobrevivência. E um componente, que é o componente de acesso a parceiros ou gametas do sexo oposto, que é o componente de seleção sexual. A única coisa que eu chamaria atenção é que não me parece ser pura e simplesmente uma questão semântica, no sentido que, em algumas situações, a seleção sexual é antagônica à seleção natural. E uma vez que você pode ter seleções agindo em direções contrárias, isso já deixa muito claro para nós que elas não podem ser sinônimas. Se elas forem sinônimas, elas necessariamente precisam agir sempre na mesma direção e, eventualmente, até na mesma intensidade. E a gente sabe que elas podem agir em direções opostas e com intensidades muito diferentes entre si. Então, isso, para mim, deixa muito claro que são processos diferentes. Concordo. Deixa eu adicionar uma coisinha aí, porque eu acho o seguinte, eu vejo o negócio um pouquinho diferente nesse sentido que o Glauco falou, mas também concordo em grande parte. Eu acho assim, que semanticamente falando, e também juntando aí o que o Paulo Henrique falou, semanticamente falando, eu acho que seleção natural e seleção sexual tem um núcleo em comum, em termos de definição, que seria reprodução diferencial. Ou seja, quando você define seleção natural, você define seleção sexual, você pode usar esse mesmo par de palavras para falar do resultado dos dois processos, digamos. Ou seria, os dois processos se baseiam na reprodução diferencial. Só que o produto desses dois processos, assim como o Glauco falou, é que podem ser antagônicos, eu acho. Então, assim, às vezes eu acho que é um problema de semântica e às vezes é um problema de como você mentaliza e pensa nos dois processos. Porque realmente os processos podem gerar características totalmente antagônicas, nesse sentido sim. Então, você pode ter realmente, como o Glauco exemplificou, a cauda do pavão, que vai aumentar o sucesso reprodutivo do macho, mas vai diminuir a sobrevivência possivelmente dele. E aí seria a diferença entre esses dois processos que poderia determinar, então, a aptidão total do indivíduo. Mas realmente é uma coisa de definição, às vezes, de compreensão de como que as duas coisas funcionam. Então, se eu estou entendendo direito, a gente poderia, talvez, dizer que tem duas visões sobre o assunto. Se você olha especificamente para a moeda de troca, número de descendentes deixados, eventualmente você consideraria que a seleção sexual é um subconjunto da seleção natural, porque você está olhando só a moeda de troca, e num caso maior a sobrevivência, e num caso menor, especificamente aquelas vantagens exclusivamente em relação à reprodução. Se você olha que elas podem ter efeitos antagônicos, como o Glauco falou, aí elas seriam conceitos distintos, se você está olhando mais pelo tipo de efeito que ela confere, talvez como esse exemplo aí da cauda do pavão. Então, a gente teria essas duas formas de olhar o tema, mais ou menos, conceitualmente. E a gente fica muito clara em relação a isso, quando eu converso com colegas que são geneticistas de população, eles estão muito mais interessados em padrões, ou seja, como que a frequência gênica ou de um determinado fenótipo varia ao longo do tempo. Uma vez estando interessados em padrão, eles não fazem muita distinção a respeito desses dois processos subjacentes. Então, eles estão olhando para a boeda de troca, quem deixa mais filhotinho em comparação com os outros. Agora, se você olha na ecologia comportamental, ela é uma ciência muito calcada na compreensão de processos. Então, se você for na literatura e ler os artigos, você vai perceber que é muito, muito, muito frequente que os pesquisadores façam essa distinção no texto. A seleção natural agindo sobre viabilidade e sobrevivência, a seleção sexual ou acesso. Então, talvez uma coisa que vale a pena chamar a atenção para os nossos ouvintes é que, uma vez estando interessados em entender os processos subjacentes, a evolução de uma determinada característica, é produtivo pensar que podem existir dois processos distintos e não necessariamente congruentes que a seleção natural e a seleção sexual. É, eu, a minha impressão, só um detalhe sobre isso é que eu diria que eles, mesmo que eles sejam congruentes, a gente está falando de processos distintos. Então, em termos de processo, seleção sexual, ela está envolvendo relações entre parceiros sexuais e isso vai estar suscetível a bicho com reprodução sexuada, a organismos com reprodução sexuada. Seleção natural não necessariamente vai olhar para isso e tem trabalhos que o que eles fazem é, eles botam um chapelão que é seleção natural, chamam tudo de seleção natural e separam o componente entre seleção de viabilidade, como se fosse o que a gente está chamando de seleção natural aqui, e seleção sexual. E tem gente que não, já bota só seleção natural e seleção sexual, mas independente do nome que a gente está usando, a minha impressão é que sim, são coisas diferentes e que no fundo afetam o mesmo produto final que o número de descendentes deixados, mas a via com que isso acontece vai ser distinta. Ótimo, acho que a gente já fez aqui tipo um piso e aí acho que dá para o pessoal que estiver ouvindo acompanhar o restante e aí normalmente nos livros textos que o pessoal adota quando vai tratar desse assunto, logo em seguida quando trata da definição e desses problemas conceituais, é tratar os tipos, tem umas distinções clássicas entre seleção inter e intrassexual e aí às vezes também é o problema dela, que momento que ela atua, se ela atua antes, durante ou depois da cópula ou em todos os momentos, então se vocês puderem um pouquinho fazer essas distinções, dando alguns exemplos de vários grupos por aí, dessa diferença de seleção intra e inter e esses momentos onde ela atua. Então, e aí até uma dica aqui que eu queria pedir para vocês, como em boa parte do Brasil, Brasil Central, quem tiver uma cápsula do tempo, a gente está gravando esse programa no início da estação chuvosa e pelo menos aqui na minha cidade, em Alfenas, está um inferno auditivo com as cigarras, então se elas teriam alguma coisa a ver com isso ou não, então a gente pode até usar como exemplo, porque meu sono está sendo atrapalhado possivelmente por seleção sexual. Só uma coisa, aqui em São Paulo tem um sapinho introduzido das antilhas, o bichinho é minúsculo, tem coisa de um centímetro, mas ele veio junto com plantas e ele foi introduzido em um único bairro aqui em São Paulo, no Brooklyn, e à noite o bicho faz um barulho absurdo, assim, maior do que o das cigarras, cara, e tem vizinho mudando de casa de mansões, porque é um bairro de classe alta, e os caras estão tendo que mudar porque não dão conta do barulho. Façam como eu, tiro a parede de audição. É ótimo, não escuto nada. Isso funcionaria bem para ronco também, né, Paulo? Funciona aquela beleza. Só que aí não tem a ver com seleção sexual. Não, eu vou basicamente... Não, manda a bala, pegou a palavra, vai em frente. Você mandou o roteiro e eu escrevi isso e depois vocês podem ver aí o Glauco e o Paulo, o quanto que concordam ou discordam. Eu coloquei aqui, basicamente, na seleção intersexual, nós vamos estar falando das diferenças que surgiram por meio da seleção de indivíduos de um sexo, com relação a indivíduos do sexo oposto no acasalamento. E essa seleção estaria basada em características geralmente ornamentais, mas que também poderiam incluir outros tipos de características, como tamanho, capacidade de competir e assim por diante. Também anotei aqui, só para alunos de modo geral, que às vezes confundem na terminologia, que também é chamada de seleção epigâmica, e que na maioria das vezes o que nós temos seriam fêmeas fazendo essa seleção com base nessas características. Então, a seleção intersexual, de modo geral, seria responsável por características desse tipo, como nós estávamos falando agora há pouco, características de canto, dos machos, características de coloração, displays, comportamentos mais excêntricos, e o que mais que eu anotei aqui também para falar? Que dentro desse contexto também a gente pode discutir um pouquinho depois, num nível um pouquinho mais aprofundado, que seria a questão da seleção intersexual pós-cópula, que é, até o Glauco tinha mencionado numa discussão preliminar, que seria aquela parte de escolha críptica das fêmeas. Então, isso daí que eu coloquei como definição geral para a seleção intersexual. O que eu adicionaria nisso, só que, de novo, a gente pode empolar o meio de campo quando fala de inter e intra, mas, basicamente, se a gente está falando de inter, é quando a pressão de seleção de indivíduos de um sexo afeta a evolução de atributos de indivíduos do outro sexo. Então, normalmente, como a Regina já falou, fêmea tende a ser mais seletiva que macho. Não quer dizer que macho não seja seletivo, mas, para a maioria das espécies, a fêmea é um pouco mais seletiva do que macho. Então, frequentemente, como elas são mais seletivas, características dos machos, que aumentem a chance de elas escolherem eles, tendem a ser favorecidas. O que faz com que esses caras consigam, então, copular com essas fêmeas e terem filhotes que vão dar essas características. De novo, tem espécies que isso vai ser um pouquinho invertido e o macho também pode ter um nível de escolha para a maioria das espécies. Aí, quando a gente vai para a intra, é quando, de novo, para mim, embola um pouco o meio de campo, mas é quando competição direta entre indivíduos do mesmo sexo afeta a chance deles conseguirem acesso a indivíduos do sexo oposto, pensando em pré-cópula. Então, de novo, normalmente são os machos que competem mais entre si, então seria um sistema em que características que aumentam o sucesso da competição com outros machos tendem a ser favorecidas porque esse macho consegue ter mais acesso a fêmeas. E aí, normalmente, quando eu falo isso, eu estou pensando em briga, que é o tipo de coisa que normalmente eu estudo. Mas seria a principal distinção. Só que, de novo, quando a gente pensa em escolha de fêmea por macho, por exemplo, a gente fala de competição, de certa forma, os machos também estão competindo, só que indiretamente. Não existe uma briga, por exemplo, entre eles, mas existe uma competição indireta que afeta a chance dele ser escolhido pela fêmea. Por isso que, para mim, embola um pouquinho aí. Você pode comentar, talvez, já que você falou de brigas dos seus grupos, talvez as emocionantes, brigas aéreas, ou outras brigas emocionantes? Tem uma briga super perigosa, de um bicho super agressivo, cheio de armas, que é a borboleta. Mas, normalmente, o que acontece? Seja para borboleta ou para outras espécies, e aí, se a gente for olhar para bicho voador, então é muito comum a gente ter um sistema de acasalamento que os machos se estabelecem em pontos fixos, então tem alguma característica que faz com que aquele ponto seja atrativo para macho e para fêmea. Então, pode ser recurso alimentar, pode ser uma mancha de sol, pode ser um ponto que é mais alto, uma paisagem que normalmente é plana. Isso varia muito de acordo com as espécies. Normalmente, os machos de S.M. tendem a se concentrar nessas regiões. E aí, quando os machos, eles normalmente estabelecem pequenas áreas de uso exclusivo. Então, toda vez que um outro macho tenta entrar nessa área, esses machos brigam para ter acesso exclusivo a essa área. E essa área, para borboleta é mais difícil dizer, mas para a libélula a gente consegue observar com mais facilidade, são áreas que têm uma chance maior de fêmeas chegarem lá. Essas fêmeas normalmente vão para reproduzir, copular com o macho, e em alguns casos elas já o repõem ali, em outros casos não. Elas só vão lá para copular e elas vão embora depois. O que torna esse ponto atrativo para ambos é meio misterioso para muitas espécies. A gente sabe que eles convergem para a região, mas a gente não sabe especificamente por que que eles estão indo para lá. Mas, e aí as brigas em si, elas variam muito entre as espécies. Mas, de forma geral, eles vão brigar durante o voo, então fica um voando em torno do outro. A forma com que eles vão voar pode ser círculo, espiral, uma coisa meio oito vai e vem. Eles podem jogar o corpo um contra o outro. Em alguns casos mais raros eles podem tentar morder um ao outro durante o voo, mas basicamente é uma interação que eles vão ficar disputando por um certo tempo, isso pode ir de alguns segundos até algumas horas, e normalmente só o macho fica na região depois que termina a interação. Glauco, você tinha comentado alguma coisinha antes sobre esse continuum que você falou às vezes da gente estabelecer papéis muito definidos. Então, se você pudesse talvez fechar um pouquinho essas definições de intra e inter e aí falar das críticas mais recentes que tem surgido de não colocar as espécies em polos tão claros como machos brigões e fêmeas seletivas. Meu único comentário é... Como assim macho não brigão? Fala lá, Glauco. Minha ressalva ao tema que a gente está conversando aqui agora é muito parecida ao que a gente havia conversado anteriormente sobre a dicotomia entre seleção sexual e natural, que é... Novamente, a gente tem dentro de seleção sexual dois processos super importantes, que é a seleção intra e intersexual. A gente consegue ter definições razoavelmente claras sobre o que cada uma delas... sobre o que elas são, mas me parece que o momento histórico no qual a gente está agora, o grande dilema é entender qual dessas duas forças é responsável pelo aparecimento de alguns tipos de características morfológicas e comportamentais. Então, se a gente olha, por exemplo, para armas, e aí eu estou falando de chifres, espinhos, e algumas características que podem infligir dano a um rival, é razoável supor que essas armas surgiram num contexto de seleção intrassexual com os machos disputando entre si o acesso às fêmeas ou a posse de um determinado recurso. O que a gente sabe hoje é que, uma vez tendo aparecido num contexto de seleção intrassexual, é bastante razoável que depois essa mesma estrutura que hoje a gente chama de arma possa ser usada pelas fêmeas como uma forma de avaliar a qualidade dos machos. Ou seja, o mesmo chifre ou uma galhada muito vistosa que torna um macho um competidor muito forte frente a outros machos é tida pela fêmea como uma característica atrativa e um sinal de qualidade daquele macho que tem o armamento desenvolvido. E aí, então, ela passa a ser alvo da seleção feminina. Então, ela evolui num contexto de seleção intrassexual e, depois de um tempo, ela é cooptada, é uma palavra que eu gosto de usar. Ou seja, as fêmeas passam a se usar, a usar essa característica como uma forma de avaliar os machos. E aí, fica super difícil a gente entender, no tempo atual, se essa característica... O que é mais importante para a manutenção dessa característica? Se eles são intrassexual ou sexual? Talvez ambas sejam igualmente importantes. E a gente está num momento histórico que essa discussão está acalorada e a gente realmente não sabe ou não tem mecanismos teóricos e analíticos para decompor a importância de cada um desses processos. Eu acho que isso faz um link interessante em relação ao que a gente disse antes e chama atenção para o tema que a gente vai falar agora, que é o contínuo. A gente, muitas vezes na história, a gente tem duas perspectivas que parecem profundamente antamônicas, que são defendidas de maneira aguerrida por escolas de pensamento diferentes e, depois de um tempo, com um amadurecimento, em muitos casos, mas nem sempre, a gente acaba descobrindo que essas duas escolas de pensamento podem ser facilmente compreendidas como extremos de um contínuo e esse é o tema agora dos papéis sexuais que, desde a época do Darwin até muito, muito, muito recentemente, a visão predominante era que os machos eram competidores entre si, não discriminavam as suas parceiras sexuais e estavam sempre dispostos à cópula porque tinham gametas supostamente muito baratos. E, da perspectiva da fêmea, elas eram profundamente criteriosas, escolhiam seus parceiros e não disputavam entre si acesso a indivíduos do sexo oposto. Esse é o que a gente chama de papéis sexuais convencionais ou tradicionais. Estereotipados, né, talvez. É, ou estereotipados. E essa perspectiva tem, cada vez mais ao longo do tempo, sido revisada, está sujeito a críticas, porque a gente sabe hoje que está cheio de espécies aí fora em que os machos escolhem as fêmeas e espécies nas quais as fêmeas brigam pelo acesso aos machos. Mas, assim, do que eu estou entendendo, além de tirar um pouquinho, de dar uma borrada nessa distinção entre intra e inter, como você usou esse exemplo, por exemplo, uma galhada extremamente vistosa que a gente vê hoje de um alce, de um cervo do Pantanal, alguma coisa, a gente não sabe se aquele tamanho todo é necessário ou é suficiente apenas para a seleção intra, para a briga, ou se realmente bastava um chifrinho pequenininho e depois foi sendo selecionado, ou se as fêmeas também avaliam, então a gente não tem como decompor. Essa é uma coisa que já as distinções estão ficando um pouco mais borradas. Agora, a outra distinção que você está me falando é que essa ideia das fêmeas seletivas e dos machos brigões, às vezes se inverte, você tem fêmeas brigonas e machos seletivos, mas ainda assim as espécies ficam nesses polos ou vai ter alguma coisa também de graus intermediários, de espécies onde você tem machos e fêmeas seletivos, mas não muito brigões, onde você tem espécies de machos e fêmeas brigões. Você vai encontrar muita coisa no meio ou você tem polos onde sempre um sexo é brigão e outro é seletivo, seja o masculino ou feminino, ou você também vai ter graus intermediários dessas duas coisas, de seletividade e de briga? A minha visão é do nem 8 nem 80 nessa história. Eu concordo plenamente com o que o Glauco falou, que eu acho que historicamente a gente teve essa diferenciação em polos diferentes com visões bem flexíveis e bem polarizadas sobre como definir esses dois tipos de seleção sexual. Só que o que eu acho é que cada vez mais a gente encontra espécies como exemplos de coisas intermediárias. Então a minha visão é que você vai ter espécies que realmente seguem esse modelo estereotipado e você vai ter espécies onde você vai ter fêmeas, por exemplo, que disputam acesso aos machos, espécies onde machos são mais seletivos e eu acho que aí grande parte da resposta está na história natural de cada espécie. Vocês podem dar algum exemplo só de algumas espécies que não se enquadram nesse padrão clássico para as pessoas que têm menos conhecimento do comportamento? Só alguns exemplos, o que são fêmeas brigonas, o que são machos seletivos, umas espécies que não se encaixam nos papéis tradicionais? Um excelente exemplo que tem tudo a ver com um assunto que eu gosto bastante, que são os cavalos marinhos, que nesse grupo, o que a gente chama de reversão de papéis sexuais, ou seja, o macho tendo um papel sexual mais próximo ao que a gente entende como um papel de fêmea e a fêmea tendo um papel sexual mais próximo do que a gente entende sendo de macho, é que os machos engravidam. Você tem as fêmeas disputando acesso pelos machos, os machos recebem os ovos numa bolsa do corpo e como o espaço dentro dessa bolsa é limitado, eles não podem receber indiscriminadamente ovos de qualquer fêmea. Então, eles acabam selecionando parceiras de acordo com a qualidade, o nível de parasitismo que elas têm, o tamanho, eles são praticamente tão seletivos em relação às fêmeas quanto muitas fêmeas são em relação aos seus respectivos parceiros. Mas Glauco, aí eu discordaria só numa coisa aí nesse sentido, assim, como aí é um exemplo de realmente de reversão sexual total, né? Nesse sentido. Mas que é um exemplo até de como atua a seleção sexual, como que ela pode ser explicada até quando você tem essa reversão realmente de papéis. Mas eu estava também achando que talvez o Rogério quisesse alguns exemplos de espécies onde a gente não tem uma reversão completa de papéis, mas que a gente tem essa moderação, digamos, eu não sei, talvez com invertebrados tenha alguns exemplos melhores para isso. Invertebrados eu acho mais difícil, para dizer a verdade. Eu gostei dessa ideia do exemplo do cavalo-marinho, só para a gente fechar e aí, então, depois a gente talvez pense em outros exemplos intermediários, acho que é legal para o pessoal conhecer esses casos mais extremos, né? Então, você está me dizendo que os machos são mais seletivos e as fêmeas, elas competem pelo acesso aos machos? Não sei se elas chegam a brigar efetivamente, mas uma coisa que acontece é que em um determinado momento da estação reprodutiva, muitos machos estão com as suas bolsas repletas. Então, elas estão disputando, pelo menos, o acesso aos machos que estão ainda disponíveis com bolsas ainda não completamente cheias. Então, existe algum nível de competição entre elas, sim. E elas têm, assim, só para a gente ver se elas se encaixariam em algum caso intermediário, porque os machos, digamos, tiveram essa reversão. E as fêmeas têm, você sabe, por acaso, da história natural, se elas têm alguma escolha, vamos supor assim, ah, se elas, ou elas têm um papel tradicional de macho, tipo, o que aparecer com bolsa, eu vou colocar meus ovos ali ou eu vou dar uma escolhida também nos machos para tentar dar uma... assim, de não se encaixar, talvez, tão classicamente numa reversão. Eu não sabia de dizer em detalhes o que acontece com cavalos marinhos, mas você tem outras espécies aí agora de invertebrados em que existe um grau de reversão similar, o cuidado é todo realizado pelos machos. E nesses casos de invertebrados, alguns aracnídeos, inclusive, que a gente estuda aqui no laboratório, o que acontece é que as fêmeas, elas preferem machos que já estão cuidando de ovos. E isso parece ser uma tática de reconhecimento daqueles machos que têm o maior potencial, a maior habilidade em manter os ovos vivos, né? No momento em que uma fêmea chega e encontra um macho sem nenhum ovo, tem pelo menos três explicações possíveis. Aquele macho ainda não copulou com ninguém, aquele macho copulou e perdeu todos os ovos porque ele é um péssimo cuidador e a terceira explicação eu esqueci, mas no caso da perspectiva da fêmea, a possibilidade dele ter ganhado ovos e ter perdido porque ele é um mau cuidador é terrível. Então, a presença de ovos, em última instância, é um indicativo indireto da qualidade do cuidado. Então, nesses casos, as fêmeas escolhem sim e elas escolhem os cuidadores. Se acontece a mesma coisa com os cavalos marinhos, eu não sei, tudo bem? Tá bom, não, beleza. São tantas coisas de história natural que a gente puder trazer de exemplo aqui de coisas diferentes para o pessoal. Só para a gente fechar um pouquinho esse assunto, comentar para o pessoal que aracnídeos são esses. Eu sei que são opiniões, provavelmente, mas para quem não conhece, apresentar rapidinho para o pessoal esse sistema diferente aí. de aracnídeos, aracnídeos tem 11 grandes grupos, os mais conhecidos seguramente são as aranhas, os escorpiões e os ácaros carrapatos, mas tem várias outras ordens menores e uma delas são os opilhões, que muitas pessoas devem olhar e chamar que são aranhas. Em vários lugares aqui do sudeste do Brasil, elas têm vários espinhos no corpo e liberam um cheiro muito ruim, o pessoal chama de aranha fedorenta, aranha alho. E são esses aracnídeos com os quais a gente trabalha e que tem vários casos de espécies nos quais os machos cuidam dos filatinhos. Sozinho? Um bicho que é muito parecido com os... Tá, beleza. Pode falar, Regina. Eu? Não, só eu sugeri uma... Onde fêmeas defendem os territórios, fêmeas são maiores, são mais coloridas que os machos, são os machos que cuidam. Elas são poliândricas e vários machos, até dois ou três machos, nidificam nos territórios das fêmeas. E, eventualmente, quando uma fêmea expulsa outra fêmea de um território e assume aquele território, ela chega a executar comportamento infanticida, que tipicamente é um comportamento visto em machos quando fazem esse comportamento de assumir uma fêmea adicional, né? Ele mata os filhotes do rival. E, no caso de Jacanã, é a fêmea que executa esse comportamento. Então, também é um exemplo desses de reversão sexual, onde fêmeas são competitivas e agressivas e machos são seletivos e parentais. Então, em vertebrados, também tem alguns exemplos assim. É, só um exemplo muito parecido com que o glófos... Já, Paulo, você ia completar alguma coisa? ...no iraquinídeo, ocorre com a barata d'água. Os machos, eles... As fêmeas depositam os ovos no dorso dos machos e eles ficam cuidando desses ovos no dorso. E aí, enquanto você estava explicando, até procurei rapidinho aqui, achei um artigo de 2015, que publicaram na etola, de que eles mostraram que os machos tendem a ser mais seletivos que as fêmeas na escolha de parceiro. E isso tem muito a ver com o fato de eles terem uma capacidade limitada da quantidade de ovos que eles conseguem carregar. Então, a fêmea consegue botar mais ovo, na realidade, do que o que o macho consegue carregar e ele tende a ser mais seletivo. A joia... Até sugeri para o pessoal que estiver, quando estiver ouvindo, jogar no Google umas imagens para ir conhecendo. O Jacanã, se não me engano, é o que em algumas regiões do Brasil o pessoal chama de cafezinho. É uma ave aquática, aquela que tem ali, tem os dedos extremamente compridos e caminhas sobre a vegetação aquática. É aqui mesmo, em Brasília, tem população de Jacanã, é Jacana-jacana. É uma ave que não é rara. No Pantanal tem demais e é um grupo, uma espécie aqui no Brasil que é muito pouco estudada. Mas, na verdade, eu não me lembro de nenhum estudo maior sobre o sistema de acasalamento e comportamento de Jacanã. Se bem que tem fora do Brasil. O Steve Emelan estudou bastante Jacanã e tudo. Então, é uma espécie muito legal. É, Rogério, eu olhei aqui na Wikipédia, olhei aqui na Wikipédia e cafezinho... E barata d'água também já... Também não, cafezinho. É que eu, quando eram meus tempos de pescador, a gente ia lá para o Pantanal e o pessoal só chamava de cafezinho, aí eu fui olhar Jacanã e eu falei assim, ah, mas parece que é o mesmo bicho que eu chamava de cafezinho. Então, é essa ave aí. Talvez pela cor, né? É. E barata d'água, sim, para os meus alunos, quando a gente conversa sobre esse bicho nas nossas aulas de comportamento, tem uns que gostam de invertebrados, falaram que quem já tomou uma, não sei como é que chamaria, uma picada, uma ferroada, ele disse que é bem doloroso e tem uns vídeos assim que é um bicho meio assassino. Então, os vídeos meio trash assim no YouTube, para quem gosta. No outro dia, a gente estava fazendo uma competição aqui no laboratório para saber quem tinha levado a picada mais doída e três pessoas, incluindo eu, concordamos que era de barata d'água. É, mesmo? Não vai pra caralho. É, eu nunca tive esse desprazer. Espero não ser apresentado. Bom, então a gente já discutiu um pouquinho aí sobre seleção intra e inter, que, na verdade, esses conceitos podem se misturar e, como o Glauco falou, é difícil da gente, às vezes, separar numa determinada característica o que foi intra e o que foi intra, talvez surgindo como na competição entre machos e depois sendo selecionado pelas fêmeas. Então, a gente já viu que essa distinção não está, não é tão em duas caixinhas, mas tem várias caixinhas aí. E também vimos que os papéis sexuais também, o pessoal dos papéis clássicos e até da reversão, que hoje em dia tem muito mais cem tons de cinza aí no meio do que é só essas dicotomias clássicas. Mas aí, todos os exemplos que a gente deu até agora, a gente falou da seleção antes de ocorrer a cópula, né? Os machos brigando, as fêmeas escolhendo, ou as fêmeas escolhendo, os machos brigando, cavalo marinho, fêmea que vai colocar o ovo na bolsa, as baratas d'água, fêmeas escolhendo, os machos já têm ovos. E a seleção que pode ocorrer depois da cópula, assim, que acho que é um tema que os ouvintes talvez conheçam menos, né? O que vocês podem me falar sobre isso? Você quer começar, Paulo? Vou falar um pouquinho no geral. O Glauco e a Regina, acho que eles entendem até muito mais disso do que eu e vou dar um exemplozinho com o Libelo. Mas, basicamente, por muito tempo, quando a gente olhava para a seleção sexual, a gente só olhava nos mecanismos que a gente observava antes de ocorrer a cópula. Então, a gente chama de seleção pré-copulatória. Então, era a briga entre macho e processa fêmea, escolha de parceiros, até o momento em que o macho consegue copular com a fêmea. E isso guiou muito do nosso entendimento de seleção sexual. E aí, com o passar do tempo, se começou a perceber que esse tipo de escolha ou competição pode ocorrer também depois da cópula. Então, o que acontece? Várias espécies, por exemplo, as cêneses, elas podem estocar o esperma dos machos depois que eles copulam. Por exemplo, em aranha isso acontece, em em belo isso acontece. Então, ele copula e esse esperma fica estocado. E o que se observa é que a quantidade de filhotes ou a descendência das cêneses não necessariamente está associado com a identidade ou com a precedência do macho copulou. Isso pode estar associado com a quantidade de esperma que o macho depositou, isso pode estar associado com outras características do macho que fazem com que a fêmea possa privilegiar o esperma de um macho em detrimento de outro. Então, todos esses processos de seleção e de competição podem ocorrer depois da cópula. Então, um exemplo que acontece em algumas espécies de libélula, a fêmea tem uma estrutura que a gente chama de espermateca. Então, é uma bolsinha que quando ela copula com o macho, o esperma do macho fica estocado na espermateca. Em algumas espécies, o macho, além do pênis, ele tem uma espécie de escovinha que antes de inserir o esperma dele, ele insere essa escovinha na espermateca da fêmea e limpa a espermateca. Então, ele remove o esperma prévio de outro macho para então inserir o dele. O que faz com que o último macho que copulou com a fêmea tem muito mais precedência sobre os filhotes que essa fêmea vai ter. E não coincidentemente, nessas espécies, os machos têm o que a gente chama de guarda de parceiro, que depois que eles copulam, eles ficam vigiando a fêmea por um bom tempo até que elas começam a ouvir o povo. Enquanto ela não está ouvindo, esse macho não deixa nenhum outro macho se aproxima dela. Então, esse é um caso que pode estar associado, então, a gente chama de seleção pós-copulatória. E lembrando, em alguns casos, isso para mim, acho que, de novo, o Glock e a Regina vão se explicar melhor, mas isso para mim ainda é mais esotérico, a fêmea parece ter um certo poder de escolha sobre qual esperma fertilizar os filhotes dela, os óvulos dela. Então, tá, então a gente podia passar para a Regina. Então, a gente já viu alguns conceitos aí que você falou de guarda de parceiro, que é uma coisa assim, você fica ali sentado, basicamente, do lado, arruma alguma estratégia para garantir que o seu esperma fecunde os óvulos daquela fêmea. Você falou de alguns mecanismos que os machos têm, eventualmente, para garantir uma prioridade de acesso, como esse sistema aí da escovinha das libélulas. E aí você falou desse aspecto mais esotérico, talvez o pessoal pudesse comentar, da escolha crítica. E também, Regina, se eu tiver algum exemplo para falar, o que você vai falar da competição espermática, acho que a gente poderia fechar um pacote desse tipo de coisa. E eu estou achando que vocês também estão muito bonzinhos, não querendo fazer nenhuma analogia, não querendo cair nada para falar do lado humano. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa do humano, vamos jogar a lenha na fogueira aqui. Eu acho que eu poderia começar a falar dessa questão de seleção pós-cópula, a partir do momento com aves, principalmente, que se acreditava que aves, por exemplo, eram geneticamente, socialmente monogâmicas, até cerca de, sei lá, uns 20 anos atrás. E a partir do momento que as ferramentas moleculares surgiram, que foi cada vez mais visto que poucas fêmeas realmente eram geneticamente monogâmicas. Então, você podia ter, por exemplo, uma prole de uma mesma fêmea que talvez contivesse ovos de dois ou três machos. Então, a partir daí, se explodiu um pouco esse mito de que fêmeas seriam geneticamente monogâmicas, mas elas poderiam estar procurando, então, o acasalamento com mais de um macho. E isso introduziu exatamente uma ideia do que pode acontecer. E eu acho que isso daí já tinha surgido, por exemplo, para, especialmente para insetos, né, essas ideias diferentes de competição espermática. Mas, para aves começou também a aparecer essa possibilidade, então, que se a fêmea tivesse a possibilidade de estocar, e aves tem essa possibilidade de estocar o esperma de vários machos, que a competição espermática poderia estar ocorrendo. E assim como uma escolha críptica da fêmea por, especificamente, tipos de esperma de um ou outro macho. E aí, até acho que foi o Bill Eberhard mesmo que sugeriu vários mecanismos possíveis através do qual a gente poderia ter essa escolha críptica da fêmea, né. Ou seja, a fêmea pode decidir liberar óvulos em determinados momentos, quando ela recebeu o esperma de um determinado macho, ou ela poderia nutrir certos ovos, ou até mesmo filhotes subsequentes de determinados machos ou não. E mesmo assim, acho que mecanismos até celulares de vedar o óvulo, né, para alguns tipos de esperma ou outros. Então, são coisas que ainda estão, eu diria, por vir, para olhar nessa parte até molecular de escolha críptica da fêmea. Mas aí, introduzindo um pouquinho esse negócio, você falou sobre seres humanos, né. Eu estava lembrando daquela relação que existe de investimento em tamanho de testículo com relação a sistema de acasalamento. Então, assim, quanto maior a chance for de que fêmeas tenham múltiplas cópulas, em termos de acasalamentos mesmo, maior seria o investimento em tamanho de testículo, ou seja, em competição espermática. Porque um macho vai estar enfrentando a competição não só para o acesso às fêmeas antes da cópula, mas também depois da cópula. E essa relação já foi mostrada, principalmente, eu acho que para primatas. Mas, talvez, o Glauco e o Paulo tenham outros exemplos aí. E eu me lembro que o ser humano estava num, eu acho que ele estava um pouco abaixo de gorilas. Eu não sei, tinha, eu não me lembro, eu posso até procurar depois para ver onde é que o ser humano se encontrava aí nessa relação, assim, o investimento proporcional do tamanho de testículos com relação ao tamanho corporal, tá. Talvez o Glauco possa adicionar aí algumas coisas aí. Eu acabei de ler sobre isso, estava lendo um livro super bacana sobre a evolução de neandertais e gorilas, os machos dominantes no grupo, eles monopolizam as fêmeas e fazem essa tal, dessa guarda de parceiras que o Paulinho mencionou para a gente. Então, a probabilidade de um outro macho copular com uma fêmea que havia copulado com um macho dominante é muito baixinha. Então, a despeito do fato de serem animais gigantescos, o investimento em testículo é muito baixo porque o macho dominante corre muito pouco risco de competição espermática. Num outro extremo dentre os grandes primatas, a gente tem bonobos, que são os chimpanzés espigmeus, que são extremamente promíscuos e que o sexo é usado em múltiplos contextos, o sexo ou não, a cópula é usado em muitos contextos, inclusive de hierarquia, de socialização, o risco de competição espermática é gigantesco e o investimento proporcional em tamanho de testículo nos machos é muito, muito, muito alto. Os chimpanzés grandes estão intermediários entre os gorilas e os bonobos e a gente está relativamente próximo aos chimpanzés grandes em termos de investimento espermático. Uma outra coisa provocativa sobre humanos que é muito bacana é que em 2004 saiu uma revisão grande sobre um assunto que o Paulinho também já mencionou para a gente, que é o macho removendo esperma de dentro da fêmea, esperma prévio, de outros machos. E sempre que a gente fala isso em sala de aula, em aula de seleção sexual, de comportamento, é muito comum que as pessoas atribuam essa remoção a uma bizarrice de bichos esquisitos ou invertebrados. Foi descrito em libélulas em 1970, depois foi descrito para mais alguns grupos, mas as pessoas continuam com aquela visão de que é algo extraordinário e muito raro. Mas nessa revisão de 2004, os autores apresentam evidências contundentes que ocorrem remoção de esperma também humanos. Isso, essa aí eu não sabia não, olha só. Eita. Essa é boa, hein? Manda aí para mim. Mas teria que ser algo meio rápido, não? Especialmente rápido no sentido de que duas cópulas sucessivas ocorrem com intervalo curto entre si, né? Exatamente. Eu sei que o que eu vou falar é bizarro, mas está exatamente assim que está no trabalho, mas na literatura médica existe um caso curioso em que, de fato, isso aconteceu com uma mulher, ela teve duas cópulas sucessivas muito rápidas e o segundo parceiro dela também havia copulado anteriormente com uma outra mulher. Era um bacanal. Exatamente. O nome técnico que a gente dá para isso no lugar onde eu nasci é bacanal. Entendi. Eles estavam exatamente... Eu não posso ver essas coisas, não. Eu só gosto. Mas e aí, o que aconteceu nesse caso estranho aí? O que aconteceu é que, por conta de remoção de esperma prévio, essa moça acabou engravidando de um cara com o qual ela não havia copulado. Eita, ferro, hein? Um dos caras com o qual ela havia copulado havia removido o esperma prévio de uma outra fêmea durante a cópula. Que horror, ele tomou um banho. Que horror, hein? A parte legal disso daí é ficar muito complicada. Eita. Conclusão lógica. Durante o bacanal não dá para tomar banho. É, eu também... Eu estou precisando fazer um esquema aqui para poder entender. Então, isso é possível. Então, existe remoção de esperma. E uma outra coisa, quando a gente fala de seleção críptica, a primeira coisa que eu chamo super atenção quando eu estou falando para os meus alunos é críptico é escondido. E a pergunta de um milhão de dólares é escondido de quem? Essa é uma resposta importante que tem que ser dada. E a resposta é escondido do pesquisador que está estudando o sistema e do macho. Então... Na verdade, frequentemente da fêmea também, Glauco. Porque não é uma escolha. O pessoal fala assim, a escolha... Na verdade, é uma escolha evolutiva, biológica, que não tem nenhum grau de consciência da fêmea. Então, também é bom ver, né? A escondida dela também. Não tem, mas às vezes... De novo, porque a gente compreende isso ainda de uma forma muito superficial, né? Mas se existirem mecanismos de chave fechadura, por exemplo, que tornam... Que aumenta a probabilidade de um esperma de alta qualidade ser aquele esperma que vai fertilizar, não é uma escolha consciente, mas ainda assim pode ser uma escolha, né? Uma escolha. Escolha biológica, fisiológica, sei lá. É, o conceito de escolha aqui, como a nossa escolha, a gente gosta de acreditar que a gente tem um nível alto de liberbítrio, apesar de isso ser ilusório, O conceito de escolha aplicado a decisões animais, inevitavelmente pode levar à noção de que existe algum grau de consciência na decisão que está sendo tomada de usar ou não usar um esperma. Mas aí, se a gente for para os mecanismos fisiológicos efetivamente relacionados à escolha críptica, um deles é conhecido, inclusive, na nossa própria espécie, porque a ideia de que a genitália masculina possa funcionar como um órgão de estimulação da fêmea durante a cópula é interessante, porque se isso de fato acontece, na nossa espécie, uma estimulação adequada leva a uma resposta fisiológica das fêmeas, que a gente dá o apelido de orgasmo. E essa resposta fisiológica na fêmea, promovida por estimulação masculina durante a cópula propriamente dita, faz com que o colo do útero abaixe, e isso encurte o caminho que o esperma tem que percorrer até o local da fertilização do óvulo. Então, é como se essa resposta fisiológica estivesse facilitando a vida do macho, que promoveu o orgasmo na fêmea, e favorecendo, numa corrida, o esperma desses caras a correrem uma distância menor. Então, essa escolha se deu por uma resposta fisiológica que, no caso da nossa espécie, a gente conhece muito bem. Em outros grupos de animais, essa resposta é um pouco mais simples e mais direta. Não houve uma estimulação genital, ou em termos de mordida, ou em alguns bichos o macho continua cantando durante a cópula. Se a fêmea não foi bem estimulada, ela não gostou daquela cópula, ela tem uma contração vaginal super forte, e ela ejeta o esperma. Isso acontece em humanos também, mas em outros grupos animais, a fêmea parece ter um controle absoluto sobre isso, e ela ejeta. O galo, por exemplo, a galinha, perdão, é um exemplo clássico, talvez tenha sido um dos primeiros estudos bem feitos sobre esse assunto. A fêmea copula com um galo subordinado no harém, e ela ejeta o esperma dele totalmente depois da cópula. Ela tem controle total sobre o que ela está fazendo. Mas uma coisa legal sobre essa história do estímulo, é que a gente consegue perceber qual seria o possível benefício para o homem que eventualmente desenvolve adaptações que aumentam o estímulo e facilitam a chance de fecundação. Mas, de novo, uma outra pergunta de um milhão de dólares é se existe algum benefício também que possa vir para a fêmea. Ou seja, será que esses machos são melhores em estimular? Isso indica algum, ou no passado indicou, algum tipo de outro benefício que essa fêmea poderia estar recebendo, né? E, especificamente sobre a história do que a gente chama de orgasmo, eu li um trabalho bem bacana, de novo, voltando para a libélulas, que os pênis de alguns machos têm uma espécie de espinhos. E, de novo, ele não tem uma prova contundente de que isso acontece, mas, pelo que eles viram, à medida que o macho vai copular com a fêmea, esses espinhos podem encaixar em determinadas estruturas no duto dela. E, dependendo da disposição do encaixe dos espinhos, o duto pode ficar mais ou menos aberto para a entrada do esperma. Então, de novo, a gente está falando de um mecanismo de estimulação, que pode fazer, dependendo da disposição dos espinhos ou do tamanho, o duto fique mais aberto e aumenta a chance desse macho conseguir inserir mais esperma na fêmea, o que é bem legal. Já que a gente está falando por uma audiência super ampla, eu queria recomendar um livro, até onde eu saiba, ele não está traduzido para o inglês, para o português, mas para as pessoas que conseguem ler em inglês, chama Os Conselhos Sexuais da Doutora Tatiana para Toda a Criação. Foi escrito por uma pesquisadora chamada Olivia Judson, ela foi aluna do Bill Hamilton, um cara super importante em biologia evolutiva. E ela faz parte, é como se fosse um escritório de consulta sexual, em que os animais escrevem cartas para ela, a Doutora Tatiana, perguntando por que a natureza é daquele jeito com elas. Então, o macho de louva-a-Deus chega ao estágio adulto, está super excitado para ter o primeiro encontro sexual dele, mas está morrendo de medo que a parceira dele vá canibalizá-lo. E aí ele escreve para a Doutora Tatiana perguntar por que a natureza é tão injusta com os machos de louva-a-Deus. Você é para o Jarei também. Ela dá respostas. E foi nesse livro, por incrível que pareça, que eu me deparei com o caso que, para mim, é de longe o mais extremo exemplo de escolha críptica. E justamente pelo fato de não estar publicado em uma revista de comportamento, mas sim em uma revista de desenvolvimento, de embriologia, isso provavelmente passou despercebido. Mas tem aqueles quitenóforos, que são os parentes de água-viva, que são bichos luminescentes, assim, eles liberam gametas na água. E o que esse pesquisador mostrou é que o gameta feminino permite a entrada de mais de uma célula espermática. A gente chama isso de poliespermia, né? Então, entram muitos espermas dentro do gameta feminino. E o que é mais sensacional é que depois da entrada do núcleo masculino dentro do embrião, do embrião, não, perdão, do gameta feminino, o gameta feminino meio que congela o movimento do núcleo masculino com uma nuvem de centríolos. Então, eles ficam parados dentro da célula feminina. Depois, o núcleo feminino vai lá, visita cada um dos núcleos masculinos individualmente, tem alguma troca química com esses núcleos masculinos, ela escolhe com qual deles ela vai se fundir, aí ela se direciona na direção desse que ela escolheu, se funde com aquele e a célula digere todos os outros e aquilo ali é usado como nutriente para o desenvolvimento do embrião. Cara, isso é surreal. Surreal, muito legal. Completamente. Exemplo maravilhoso. Surreal. Ou seja, não pode ser mais críptico do que isso, né? Estou correndo fora da fêmea e dentro do embrião. É super, super, super críptico. Que coisa louca. E mostra que essa escolha pode acontecer no nível muito refinado celular, que é muito legal, né? É. Fantástico. Tá. A Cânia estava aqui dando uma olhada, eu vou pedir depois para o Glauco mandar, a gente vai linkar a dica do livro no post, depois se vocês, a Regina ou o Paulo também tiverem outras dicas, a gente dá uma linkada na postagem do episódio para o pessoal que quiser seguir. Só dando uma fechada aqui, eu estava procurando um artigo, não sei se é o mesmo que o Glauco citou, que a gente discutiu numa matéria nossa uns anos atrás, um artigo de uma revista chamada Evolutionary Psychology, que o título é realmente Deslocamento de Sêmen como uma Estratégia de Competição de Esperma em Humanos. E aí eles argumentam... É esse, né? Eles fazem uma revisão e tem até... Eles não mencionam, mas tem até no laboratório, eles testaram com os modelos artificiais de pênis, de vagina, vários fluidos e tal. Eu só fico imaginando como foi a iniciação científica nesse laboratório e como que era a relação desses estudantes com o resto dos estudantes dos outros laboratórios. Meu Deus! Mas o modelo artificial play, ah, tá bom. Eu fiquei também pensando na declaração depois do uso da reserva técnica dizendo que foi tudo gasto em sex shop. É, provavelmente. Mas a gente fez umas críticas, mas é esse artigo lá na época, mas é uma coisa mais específica, né? Mas é um exemplo bacana que você vê que é uma hipótese diferente que a gente pode aplicar para a nossa própria espécie, né? Independente se a gente negá-la ou não, mas são ideias que a nossa espécie não está imune e a gente atestar essas hipóteses que possam parecer malucas apenas para libélulas e... É, tem vários paralelos que a gente seria não aplicar. Na verdade, eu, quando eu penso em ser humano, eu não consigo pensar nele fora do contexto do resto. É, quando eu vou dar aula de seleção sexual, falo dos meus alunos que várias coisas da vida deles vão começar a fazer sentido depois que eles assistirem uma aula de seleção sexual. Porque tem várias coisas que têm ligações. Só para vocês terem uma ideia... Exatamente. Essa semana a gente estava discutindo em um laboratório, um trabalho que mostrou o padrão de uso do Tinder, que é um aplicativo de encontro por humanos. Muita gente usa e o pessoal começou a investigar padrão de uso. E tem coisas que são super dentro do que a gente chama de papel, do papel sexual tradicional, estereotipado de que, por exemplo, as fêmeas ou as mulheres, quando elas entram no Tinder, elas acumulam likes de homens com uma velocidade assombrosamente mais alta que a de homens. Em uma hora, elas acumulam mais de 2 mil likes, em média, e os homens não acumulam quase nada. No geral, 10% das mulheres conseguem medias, e os homens só 0,06%. Uma quantidade infinitamente menor, a quantidade de informações trocadas, de frases enviadas, tudo vai muito dentro do que a gente está dizendo aqui. É bem estereotipado. E acho que outra coisa que vale a pena também para colocar pimenta nessa história toda é que, além do nosso comportamento funcionar mais ou menos de acordo com algumas previsões teóricas da seleção sexual, a gente gosta muito de acreditar que o nosso comportamento é 100% racional. Mas queria chamar a atenção que o último Prêmio Nobel de Economia ganhou o tal prêmio justamente para mostrar que as nossas decisões econômicas não são racionais. Então, isso aí foi uma revolução. A maneira como a gente toma as nossas decisões está muito, 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 muito longe de ser isso absolutamente frio e calculista, que era a base dos modelos econômicos prévios. E tem um monte de livro de neurociência acumulando informação, mostrando para a gente que tem milhões de decisões, especialmente decisões eleitorais, por exemplo, que a gente toma no nível absolutamente subconsciente e que depois o lado consciente do nosso cérebro envolve essa decisão subconsciente num invólucrozinho fino de racionalidade. Mas aquilo foi tomado no âmago do estômago. Eu concordo plenamente. É isso mesmo que acontece. A gente acha que está decidindo alguma coisa. Beleza. Então, acho que a gente já discutiu bastante essa parte do Inter e do Intra. Se alguém quiser completar alguma coisinha, vocês estão satisfeitos? Só uma coisa ainda para fazer esse paralelo que eu acho bem legal é que, assim, isso não ocorre para todas as espécies, mas principalmente para a espécie com fertilização interna, a gente tem um desvio grande também de certeza de paternidade. Então, quando a fertilização é interna, a fêmea não tem como o filhote não ser dela, mas o macho tem uma certeza muito menor se aquele filhote é dele ou não. E aí, para uma série de espécies, a gente também tem estratégias dos machos que visam aumentar a certeza de paternidade. E aí tem casos clássicos, como, por exemplo, acontece em Leão, em Primato, em que quando um macho novo assume um bando, ele mata todos os filhotes existentes das fêmeas para elas entrarem no cio. Tem a guarda de parceiro, que eu falei. Tem espécies em que o macho, depois que ele copula com a fêmea, ele bota um tampax. Basicamente, ele sela o aparelho reprodutor da fêmea com uma cera. Isso impede que outros machos consigam copular com ela depois. E isso vai de encontro também com o que a Regina tinha falado dos pássaros, de que a gente achava que para a fêmea, para a maioria das espécies, o padrão era ser monogâmico, acopular muito pouco. E, na realidade, não é bem isso. Para a maioria das espécies, não só para a pássaro, fêmeas poliântricas são o padrão e é benéfico para a fêmea copular com mais de um macho. A gente tem esse conflito de interesse grande e uma série de adaptações da fêmea para conseguir copular mais de uma vez e para os machos para impedir que as fêmeas copulem mais de uma vez. O que gera um conflito de interesse grande tem vários trabalhos bem bacanas sobre isso. Tá joia. A gente vai ter um episódio especificamente sobre o comportamento humano, então a gente vai tratar desses assuntos mais a fundo. Mas aí, eu queria, com vocês, especialistas em seleção sexual, se a gente pode dizer o que vocês acham da ideia do ciúme como um elemento de guarda de parceiro. Eu concordo 100%. Eu sei que, às vezes, eu já ouvi, assim, meio que indiretamente, às vezes, algumas dessas falas e mesmo aulas de seleção sexual estão sendo contestadas, estão gerando polêmicas e um blá, blá, blá danado. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de enxergar as coisas da maneira que possam gerar tanta discussão. Porque eu acho que o ser humano realmente não é muito diferente. Ele é diferente, ele acha que ele é muito diferente, mas ele não é tão diferente assim. E eu, da minha parte aqui, eu acho que o ciúme, especialmente o ciúme sexual, é totalmente explicado pela seleção sexual. Então, não acho que seja muito diferente. Inclusive, guarda da parceira. Ou é isso que é o ciúme, é isso. É guarda do parceiro ou da parceira, né? E em diferentes medidas para homens e mulheres, geralmente. Agora, totalmente de acordo, mas a gente provavelmente vai ter uma audiência ampla. E aqui vale uma super ressalva, é que a Regina foi extremamente feliz em dizer, isso aqui explica tal coisa. A palavra explicação aqui é super importante porque em biologia e ecologia comportamental, a gente está buscando, como cientistas, na verdade, né? Buscando uma explicação e não uma justificativa. Exatamente. Então, uma coisa que eu faço questão de salientar nas minhas aulas é que a gente tem excelentes explicações, por exemplo, para um comportamento que a Regina já mencionou, que é o infanticídio, que é um macho matar um filhotinho de um outro. A gente tem excelentes explicações de por que existe, por exemplo, estupro na natureza. A gente tem explicações por que alguns machos brigam até a morte. E entender as bases biológicas desses fenômenos é o nosso papel como cientista. Agora, buscar nessas explicações uma justificativa para condutas execráveis é a última coisa que a gente deveria tentar fazer. E essa é uma razão pela qual eu tento, na maior parte das vezes, evitar analogias com o humano, justamente para não dar a margem para que o que eu estou falando seja cooptado, para que uma explicação seja cooptada como uma justificativa. É, eu concordo 100% com Glauco e que essa diferença é muito importante. Inclusive, eu inicio as disciplinas tanto de comportamento animal quanto de seleção sexual, falando que aqui a gente busca realmente explicações científicas, etc. O que não quer dizer nem que sejam justificativas e nem que eu aprove delas, mas que elas devem ser estudadas. Inclusive, assim, eu também busco, eu sou que nem o Glauco, um pouco na covardia também, eu me sinto não querendo buscar muito o ser humano para exemplificar as coisas, até por uma questão, assim, de receio de ser mal interpretada, especialmente em sala de aula. Por outro lado, eu acho importante a gente entender esses fenômenos até para tentar modificar comportamentos, inclusive humanos. Porque, afinal de contas, a gente pode não aprovar de um comportamento, mas se a gente não tem um entendimento bom sobre esse comportamento, a gente não tem como modificá-lo também. É importante ressaltar também que a gente está discutindo aqui do ponto de vista de um componente que afeta a evolução, que é a seleção sexual. Tem vários outros, e, por exemplo, uma coisa que a gente não está falando aqui é que tem um componente social, que no nosso caso também é super importante. Então, concordo totalmente com o Glauco, com a Regina, de que a gente pode explicar, mas a gente não está justificando essas atitudes, porque isso envolve mais uma série de outras questões que vão muito além da biologia, inclusive. Eu também tomo o mesmo cuidado quando dou as minhas aulas para evitar esse tipo de interpretação errónea, porque isso já aconteceu ao longo da história. se usar seleção natural, seleção sexual, essas bases de indivíduos que têm benefício próprio para aumentar o seu sucesso, como para justificar comportamentos que são execráveis. Ótimo, acho que isso ficou legal. A gente vai ter umas discussões quentes desse tipo, porque eu faço exatamente como vocês. Eu, às vezes, durante as aulas, dou várias ressalvas, faço algumas brincadeiras com analogias com humanos, mas quando a gente entra num capítulo de comportamento humano em especial, alguns temas muito sensíveis, eu até pergunto se alguém tem problema em discutir aquele assunto, e depois repito isso umas 500 vezes que explicação não é justificativa e que a explicação pode até ajudar a gente a se prevenir contra comportamentos que, na nossa atual sociedade, a gente considera moralmente inaceitáveis. Beleza, então a gente pode fechar aqui, acho que estou bastante contente com essa ideia de processos pós-copulatórios que a gente tratou, só para o pessoal, para dar uma fechada aqui, de competição de esperma por volume, que às vezes acontece, como o exemplo que o Glauco deu comparando o gorila com o chimpanzé pigmeu, com o bonobo. Então o gorila tendo um tamanho muito maior tendo um testículo pequeno, porque ele não corre riscos, comparado com o bonobo, que é altamente promíscuo, então corre mais riscos, é uma espécie bem menor que o gorila, mas tem um testículo muito maior. A gente viu os aspectos de guarda de parceiros, que a gente comentou aqui, variando de libélulas a humanos. A gente falou aqui um pouquinho sobre os aspectos esotéricos, de escolha críptica, variando desde, dando preferência a determinado tipo de esperma, até o exemplo brilhante do Glauco dos quitenóforos, onde ocorre dentro do próprio gameta, como uma espécie de fertilização externa. A gente passou também pela guarda de parceiro, e também alguns aspectos da própria, aí não seria após a cópula, durante a cópula, sobre a estimulação no ato sexual em si, que a gente tem muitas dúvidas ainda de qual seria talvez a vantagem para a fêmea, mas para o macho essa estimulação poderia garantir que o seu esperma seja preferido em relação a outros espermas. e tem aí alguns trabalhos bastante legais, eu já me lembro de ter visto num congresso um trabalho que tratava de lêmures e a morfologia peniana dos lêmures, era uma variação, era uma prancha maravilhosa, tinha uns com uns ornamentos todos diferentes, espinhos e espículas e formatos, cabeças diferentes no corpo, tamanhos, então é um playground evolutivo que acho que a gente tem um ponto que não está tão bem estabelecido que para variar a gente tem muito que avançar ainda. um próximo ponto que a gente tem ainda há algum tempinho, eu queria voltar uma casinha no jogo aqui e pegando aqueles papéis sexuais clássicos que a gente já meio que deu uma boa borrada na discussão de vocês antes, mas é tentar ver as teorias de origem disso, como surgiram esses papéis clássicos que tem uma teoria clássica sobre isso e eu queria que vocês comentassem quem se sente à vontade e aí pode começar a teoria a partir da anisogamia. Uai, soldado que se apresenta para o quartel geralmente pegou o fuzil tem que atirar. Falei baixinho aqui, porque está chegando alto. É, uai, pegou o fuzil atira. Não, a teoria da anisogamia na verdade volta para trás como você falou, seria uma proposta teórica sobre como que teriam surgido essas diferenças. Então, basicamente seria uma seleção disruptiva que teria surgido numa população isogamética, ou seja, anisogamia quer dizer gametas de tamanhos diferentes, se refere ao fato de que machos produzem gametas muito pequenininhos, espermatozoides e fêmeas produzem gametas muito grandes que são os ovos. E assim, só para exemplificar essa diferença, eu sempre falo em sala de aula, por exemplo, um ovo de avestruismo, um gameta feminino pesa, pode chegar a pesar um quilo e meio, enquanto que um espermatozoide da mesma espécie é microscópico. Então, assim, é uma diferença absolutamente maluca. E essa teoria da anisogamia explicaria que em um tempo ancestral muito remoto que teriam sido favoráveis os dois, favorecidos os dois extremos nesse espectro de tamanho de gameta. Então, indivíduos que produzissem e que tamanho de gameta seria uma característica biológica, ou seja, sujeita à seleção. Então, nós teríamos indivíduos que produzissem gametas muito pequenininhos e alguns indivíduos que produzissem gametas muito grandes e que ambos teriam tido vantagens na fertilização. Os gametas pequenos, porque indivíduos poderiam produzi-los em maior quantidade e esses então teriam maior facilidade de encontrar talvez outros gametas e ter um sucesso reprodutivo grande por conta do número de gametas. E já os que produzem, indivíduos que produzem gametas grandes, ou seja, que seriam eventualmente conhecidos como fêmeas, teria tido uma vantagem na sobrevivência do zigoto, pós-fertilização. E daí você teria tido então a evolução de dois tipos de organismos. Aqueles que produzem gametas muito pequenos e com uma certa velocidade em meios aquáticos que seriam machos e fêmeas com gametas muito grandes. Basicamente é isso aí, o esqueleto. Uma consequência bem legal disso que a Regina explicou, eu acho que isso foi formalizado para avaliar em 1948 um trabalho chamado Bateman mas basicamente uma consequência disso é que os machos que são esses que produzem gametas que têm um baixo investimento, são gametas pequenininhos, eles conseguem produzir uma quantidade muito maior de gametas do que aqueles que produzem os gametas grandes que são as fêmeas. E aí o que acontece? Normalmente a quantidade de filhotes então que cada um tem o potencial de gerar é muito diferente. Uma fêmea ela consegue gerar muito menos descendentes quando comparado com um macho da mesma espécie por conta da quantidade de gametas que ela é capaz de produzir. consequentemente para uma fêmea perder um filhote é proporcionalmente mais custoso do que para um macho perder um filhote. E aí isso leva a diferenças em como eles escolhem os parceiros porque como o macho produz muito normalmente o que determina o quão bem ele vai em termos de sucesso produtivo em termos de filhotes gerados é o número de fêmeas que ele consegue fertilizar. E para a fêmea como perder um filhote ou ter um filhote com um macho de baixa qualidade significa uma perda muito grande normalmente fêmeas que são seletivas elas tendem a ser favorecidas. Então isso gera esse desbalanço que volta para aquele papel sexual estereotipado que a gente falou de que as fêmeas tendem a ser mais seletivas na escolha de parceiros e os machos menos seletivos. Normalmente o sexo produtivo da fêmea está associado a escolher um parceiro de boa qualidade e o macho é a quantidade de fêmeas que ele consegue copular. Só que lembrando de novo o macho não é infinita a capacidade de produção espermática dele. Então ele pode sofrer depressão ele pode ter que cuidar de próleo que aumenta o custo para ele ele pode dar presente no psial que também aumenta o custo isso faz com que os machos possam ser mais seletivos do que a gente imaginava no início. E a fêmea nesse caso quando o custo dela proporcionalmente também diminui fica um pouquinho menos seletivo. Tem alguma coisa para adiantar? Uma analogia que eu faço nas minhas aulas especialmente quando eu estou falando para alunos do começo da graduação e que ajuda eu acho um pouco a entender isso imagina que a gente tem uma lata de leite condensado para fazer brigadeiro e um macho e uma fêmea teriam igualzinho uma lata de leite condensado que seria o tanto que eles vão investir em fazer brigadeiros e aqui o brigadeiro seria o gameta. Os machos vão usar essa lata ambos vão fazer brigadeiro só que o macho vai enrolá-los e vai fazê-los brigadeiros brigadeiros do tamanho de 1mm minúsculos e com uma lata de brigadeiro portanto ele vai conseguir fazer centenas milhares de pequenos mms já uma fêmea vai enrolar o brigadeiro vai fazer duas trufas gigantescas ou uma única trufa gigantesca como o ovo da avestruz a consequência que isso tem na prática é que para a fêmea o investimento dela ela usou toda a lata que ela tinha num único gameta portanto aquilo ali é super valioso para ela e é tudo que ela tem portanto obviamente se aquilo é todo o investimento que ela tem ela vai cuidar daquilo da melhor maneira possível vai escolher o melhor parceiro para fecundar aquilo e da perspectiva masculina se ele tem centenas ou milhares de mms o custo individual relativo eu não estou dizendo que seja barato mas quando comparado a fêmea é infinitamente mais barato eventualmente ele não precisa ser tão criterioso no uso desse recurso que para ele é um investimento proporcionalmente muito menor e isso então ajuda a entender vários dos aspectos que a gente conversou aqui pelo menos no que a gente no que tange aos papéis sexuais clássicos dos machos competindo pelo acesso às fêmeas das fêmeas sendo criteriosas eu acho que essa conexão clássica que existe entre a negozogamia e os papéis clássicos eu acho que é uma analogia útil para entender por que o tamanho do gameta é tão importante para determinar os papéis sexuais convencionais está ótimo então a gente podia fechar eu lembro até de ter visto acho que foi uma palestra sua Glauco eu me lembro uma comparação quando a gente traz esse exemplo para humanos que o recorde feminino tinha sido uma se não me engano uma russa que tinha tido não sei cinquenta ou sessenta e poucos filhotes bebês e aí você tem alguns sultões talvez ou gengiscã sei lá que tiveram sei lá centenas milhares de descendentes o dado de gengiscã é indireto porque os caras só conseguem a assinatura genômica dele na população da China e da Mongólia nos dias atuais mas o registro direto mais fidedigno que a gente tem é de um um mulaio do Marrocos chamado Ismail que tem a ele atribuídos oitocentos e oitenta e oito filhotes bastante é bastante maior do que sessenta e nove que já é um recorde considerável nem consigo imaginar deve ter tido um monte de gêmeos e trigêmeos mesmo assim teve que se ocupar bastante a russa haja ovo amendoim catuaba acho que alguns ali provavelmente não eram dele mas isso ninguém foi verificar esse é um ponto super importante esse ponto pra mim é crucial os sessenta e nove filhotinhos da camponesa russa são cem por cento dela e todo mundo tem certeza disso porque saiu de dentro da barriga dela já esses oitenta e oito filhotinhos aí atribuídos 888 perdão não 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 888 perdão não querem ali pode ter pelo menos uns cinquenta pais diferentes tá então a gente só então só pra concluir no pessoal essa ideia dos dos gametas diferentes que isso quer dizer anisogamia seria que os gametas no começo talvez fossem um pouco mais parecidos vocês vão me corrigindo se eu fizer alguma besteira aqui pra dar essa fechada e a partir do momento começou a gerar uma diferença de tamanho então basicamente essa diferença foi sendo amplificada e o que define uma fêmea seria gametas grandes e móveis com alto investimento então elas seriam limitadas por recursos porque elas investiram muita energia em poucas quantidades de gametas e o que definiria um macho seria uma grande quantidade de gametas pequenos móveis e aí você divide o seu investimento a sua mesma quantidade de energia digamos assim em centenas milhares ou dezenas de milhares de gametas então você compete mais pra ter acesso a esses poucos gametas grandes e móveis daí que surgiu a ideia das fêmeas terem limitadas por recursos e escolherem muito já que elas tem que garantir que tem uma boa qualidade a sua prole e os machos competirem pra ter acesso a essas fêmeas mas como a gente chamou a atenção no começo essa ideia dos papéis clássicos está sendo bastante borrada e a gente tem muita coisa intermediária do que colocar só em duas caixinhas básicas essa foi uma ideia da origem desses papéis clássicos acho que é isso mais ou menos o resumo da ópera bom pessoal então a gente já discutiu aqui vários assuntos acho que já teve muita informação pra cabeça do pessoal esse assunto de seleção sexual é muito amplo a Regina dá uma matéria só sobre isso pra vocês terem ideia então é um semestre inteiro tratando desse assunto a gente tem literalmente milhares de artigos sobre o assunto então a gente apenas escavou um pouquinho da superfície desse assunto alguns grandes temas que ficaram de fora são temas sobre cuidado parental sobre diferentes teorias de como ocorre a evolução de alguns dos ornamentos ou de algumas das características a gente deixou de fora também sistemas de acasalamento que é todo um outro universo de variação que dialoga muito com esse tema da seleção sexual mas por hoje o cérebro do pessoal já está bastante carregado de informação tranquilo então o Glauco e a Regina que tem mais preeminência de tempo Glauco como você está no trânsito paulistano aí que eu felizmente estou livre se você quiser comentar de algum exemplo que você achou que ficou de fora algum caso clássico da literatura algum caso dos seus estudos pra exemplificar algum aspecto que talvez tenha ficado mal debatido e se quiser passar alguma dica para os ouvintes também então o microfone é seu vou reforçar a história da doutora Tatiana vou passar o link depois para os ouvintes eu acho que é uma leitura extremamente prazerosa divertida e que cobre praticamente todos os aspectos que a gente falou aqui muito mais vale muito 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 a pena agora o dólar está um pouco caro mas o livro é bem baratinho e vale a pena sobre um exemplo que eu gostaria de comentar aqui a gente já mencionou muito brevemente na nossa conversa que é justamente o papel que a seleção sexual pode ter na evolução do cuidado paternal exclusivo a gente historicamente sempre teve muita dificuldade de entender porque que os machos cuidariam da prole e basicamente a ideia é que uma vez cuidando da prole eles ficam impedidos de conseguir parceiros adicionais e esse papel sexual clássico deles de ir buscar fêmeas e cópulas o tempo inteiro estaria de alguma maneira coibido e tem muita 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 teoria para explicar porque que os machos cuidam sozinho da prole mas atualmente uma das ideias que tem ganhado cada vez mais força é justamente a ideia de que ao cuidar da prole esses machos se tornam muito atrativos para as fêmeas e as fêmeas se livram de todos os custos de ter que cuidar da prole eu estou chamando a atenção dessa questão em particular não só porque é um tema que eu acho fascinante mas porque é exatamente o tema que a gente tem se dedicado aqui no laboratório já há algum tempo tentar entender o papel da seleção sexual na evolução do cuidado paternal exclusivo e opiliões e opiliões parecem ser um grupo super interessante para a gente estudar esse tipo de questão porque imagina que a gente tem aí alguma coisa em torno de dois milhões de espécies de artrópodes insetos crustáceos aracnídeos e o cuidado paternal exclusivo evoluiu somente 16 vezes de forma independente ele surgiu como uma novidade 16 vezes apenas no meio dessas 2 milhões de espécies e só para desculpa te interromper Glauco só por causa do pessoal às vezes confunde cuidado paternal e parental quando você fala cuidado paternal você está querendo dizer cuidado exclusivo por parte dos pais que é diferente de cuidado paternal exclusivo paterno como um todo e desses 16 eventos de evolução independente 9 deles estão dentro dos opiliões que são um grupinho pequenininho desconhecido então definitivamente tem alguma coisa nesse grupo que facilita a evolução do cuidado paternal a gente tem uma equipe grande de pesquisadores aqui incluindo pós-docs alunos de pós-graduação e iniciação científica esse é o nosso grande desafio eu acho que a gente está chegando perto de uma resposta bacana sobre o papel da seleção sexual e vou deixar aqui essa questão no ar eventualmente num próximo encontro eu conto pra vocês o que a gente descobriu beleza Glauco obrigado e gente eu realmente preciso sair correndo eu acho que eu vou me despedir agora de vocês vou deixar um abração pra vocês foi uma conversa sensacional a gente deveria fazer isso com mais frequência e vou sair correndo pra não tomar multa na marginal tchau tchau então a gente está vamos retomar aqui eu vou agradecer ao Glauco que já teve que sair pra enfrentar o trânsito aí eu pedi pra Regina fazer um fechamento contar talvez algum exemplo que seja interessante pra ela e se tiver de cabeça alguma dica também se não tiver quiser passar alguma coisa do laboratório dela então fica à vontade se quiser passar também tiver alguma iniciativa de divulgação científica não sei o que vocês estão fazendo sei que o Paulinho está fazendo alguma coisa então Regina agora o microfone é seu então no meu laboratório a gente como eu falei no início a gente foca mais sobre questões ligadas a aves apesar de alguns tantos alunos já trabalharam com outros grupos taxonômicos já trabalhamos com anfíbios trabalhamos já com insetos mas o foco maior tem sido aves e eu comecei a trabalhar com o tisil até por conta mais de acho que uns 12 a 15 anos atrás por perceber o quanto que esse que essa espécie investia em certos tipos de comportamento os machos né então com uma ornamentação bastante conspícua um investimento enorme energético em displays comportamentais ligados a reprodução e foi o que me chamou atenção então eu comecei a investir muito no estudo dessa única espécie no sistema de acasalamento investimento parental tudo isso e tive resultados muito bons porque algumas coisas chamam muita atenção então a gente conseguiu fazer análise de paternidade e verificamos por exemplo que nessa espécie a poliandria é muito comum então a cópula extrapar a fertilização extrapar ocorre com assim absurdamente para dizer a verdade e o que chama atenção é uma espécie que tem uma das maiores taxas de fertilização extrapar dentre as espécies de passeriformes já estudadas e eu acho que vale a pena ressaltar o fato de que a gente tem pouquíssimos estudos desse tipo de sistema de acasalamento e seleção sexual com aves no Brasil e eu acho que é muito importante porque nós temos uma das ave faunas mais ricas do planeta e muito pouco estudadas sob essa perspectiva então basicamente é isso o recado é olhem em volta Tajo temas temas para estudo não vão faltar Paulo muito bicho então assim também vão estar os links dos laboratórios se alguém quiser conhecer as linhas de pesquisa as publicações depois eu só dou uma entradinha na página das pessoas para quem tiver interessado em um interesse mais acadêmico específico Paulo você quer fazer o seu fechamento por favor primeiro agradecer super feliz de poder discutir essas coisas com vocês aqui e só uma coisa que ficou batendo na minha cabeça enquanto a Regina ia falando e a gente tem olhado para isso ultimamente é que todas essas variações de investimento de investimento em briga de escolha de parceiros e tudo mais elas ocorrem entre e ocorrem dentro de espécies então mesmo numa mesma espécie a gente pode encontrar variação então por exemplo no caso daquele investimento espermático investimento em gônada que a gente falou que algumas espécies investem mais que outras mesmo dentro de uma espécie normalmente para sistemas que tem defesa de território os machos territoriais eles tem gônadas menores que os machos não territoriais isso normalmente está associado com o fato de que os territoriais eles tenham acesso preferencial às febras então eles investem menos porque as febras são mais receptivas enquanto que os não territoriais eles tentam cooptar esses temas então eles têm investimento maior para tentar aumentar a chance de fertilizar elas eu acho isso bem legal já sobre as coisas que eu venho fazendo então lá no laboratório a gente está desenvolvendo então um site de divulgação então o laboratório ele se chama Laboratório de Seleção Sexual e Interações Agonísticas La Sexia e a gente fez um site dele que está vinculado ao Google Sites então nele a gente tem várias coisinhas em que os meus alunos eles divulgam vídeos sobre o tipo de pesquisa que eles vêm fazendo então são vídeos de divulgação a gente tem que explicar para um público mais amplo como é que é a vida de um estudante de pós-graduação os perrengues que a gente passa as alegrias e por aí vai a gente tem divulga vídeos sobre curiosidades vídeos sobre algumas outras pesquisas por exemplo aquela que eu falei sobre o Tinder vai sair um vídeozinho sobre isso ainda essa semana e sobre as pesquisas do laboratório que é basicamente o que eu falei no início eu originalmente comecei a trabalhar com libélula basicamente porque meu orientador trabalhava com aquilo então fui entendendo mais do grupo tinha muitas coisas que me interessavam principalmente nessa parte de interação macho-macho pela ciência-fêmea depois eu comecei a trabalhar com borboleta de novo porque meu orientador trabalhava com borboleta eu comecei a achar o grupo interessante e aí agora a gente começou a trabalhar com aranha que é um sistema que está chamando bastante atenção então é uma aranha super comum que ela corre agora na época de chuva que é a néfila dá uma quantidade bem grande no Brasil inteiro inclusive nas Américas quase que na totalidade delas a gente encontra a néfila durante o período do ano e o que é legal dessa aranha é que nela as fêmeas podem fazer canibalismo sexual então as fêmeas podem canibalizar os machos antes, durante ou depois da cópula e normalmente a gente encontra uma fêmea porteia um macho que fica próximo dela que é o que a gente chama de macho guardião normalmente ele é o primeiro a ter acesso a ela no momento da cópula e um monte de macho periférico que fica na bordinha da teia e a gente está tentando entender um monte de questões que vão desde briga entre machos até a escolha de parceiros nela e as estratégias que os machos podem usar para não serem comidos diferente do que acontece em outras aranhas ser comido pela fêmea no caso dessa espécie aparentemente não aumenta o acesso produtivo para o macho então a gente está tentando entender tanto quando eles deveriam brigar porque tem uma variação grande algumas populações dos machos ficam lá não brigam pela acesso a fêmea em outras populações esses machos brigam de arrancar as pernas uns dos outros pela acesso a fêmeas quanto entender também como é que o macho faz para conseguir copular com a fêmea sem ser comido então eu ainda continuo interessado em todos os outros grupos que eu já trabalhei de insetos mas a gente tem esse vez agora e também estamos trabalhando com uma coisinha que é fazer compilações grandes de dados que a gente chama de meta-análise que aí não envolve um grupo específico envolve várias espécies para tentar entender padrões gerais mas é basicamente isso a literatura que o Glauco passou eu estou interessado em ler que essa daí eu não tinha lido e acho que é isso beleza então o seu o seu site vai estar linkado aí no post também o site de divulgação as suas linhas de pesquisa e eu queria agradecer pena que o Glauco já teve que sair agradecer muito a disponibilidade o tempo de vocês de compartilhar esse conhecimento e é isso então vamos dar um tchau para os nossos ouvintes tchau tchau tudo de bom para vocês também brigadão gente tchau 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 Obrigado.